Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje eu vim abrir essas duas caixinhas aqui, ó, de compras que eu fiz na Black Friday. Não consigo mais nem falar. Eu não sei vocês, mas eu fiz duas semanas atrás, quando começou essas coisas de Black Friday, eu tava de enfermeza, imagina, eu não tenho dinheiro pra ficar gastando assim. Não vou comprar nada na Black Friday, eu sou uma pessoa forte. As informações nunca nem são boas o suficiente. E daí aqui estamos com duas caixas muito pesadas. Inclusive eu fiquei com dor no braço só de fazer a miniatura, gente, eu estou numa situação, olha, lamentável. Mas então eu acabei perdendo o controle fazendo duas comprinhas na Amazon, as duas na verdade foram durante o esquento da Black Friday, não a Black Friday em si. Essa caixinha aqui foi uma promoção que eu acabei pagando cerca de 15 reais por livro com frete já. E essa outra caixinha aqui, que é um pouquinho mais quadradona, eu comprei durante essa semana e eu acabei pagando cerca de 20 reais por cada livro. Como vocês podem ver, não foram muitas compras, eu comprei 4 e 5, eu acho, deu 9 livros no total, se eu estou fazendo desconto certos, o que não acontece sempre. Mas de qualquer forma, eu já estou muito feliz com essa Black Friday, porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho um probleminha, assim, de que eu vejo livro em promoção, eu não quero livro, mas eu compro só porque está barato. E dessa vez, por um milagre divino, eu não passei por isso, todos os livros que eu comprei estavam na minha lista de desejos, eu estava muito afim de cada um desses livros. Então eu acho que no final das contas foi um saldo positivo, assim, vou ficar pagando por muito tempo? Vou! Mas escolha se a gente faz na vida, né? Eu acho que eu vou começar abrindo isso aqui. Gente, olha o tamanho disso. Eu acho muito engraçado, porque sempre que eu recebo as coisas da Amazon, eu fico surpresa com o tamanho das coisas. E daí eu fico iludida, achando que eles, sem querer, me mandaram um livro a mais, ou que eu peguei uma promoção que eu nem sabia e vai vir um livro a mais. Nunca veio até hoje, mas eu continuo nessa ilusão. Eu estava aqui procurando por onde eu ia abrir, daí eu lembrei que tem esse truque de puxar aqui em cima. Acabei de machucar meu Deus fazendo isso, mas enfim. Se mais alguém passa por isso de se iludir, achando que vai receber mais livro do que realmente comprou, me conta pra não me sentir tão sozinha nisso. Aí, sabe, gente, não tem livro bom, tem livro que vocês vão gostar muito, inclusive, esse primeiro. Já vou começar mostrando o livro que vocês vão adorar. Batidas Perdidas do Coração, da Bianca Briones. Deixa eu largar essa caixa. Gente, eu queria fazer uma adenda de que é tipo 5 da manhã, minha vida tá uma bagunça, então essa bagunça vai refletir nesse vídeo, tá? Vocês me perdoem. Enfim, o primeiro livro é um livro que vocês me pedem muito pra ler, que é o Batidas Perdidas do Coração. Esse é o primeiro livro da série Batidas Perdidas. E esse livro tá na minha lista de 12 livros pra eu ler em 2012... Meu Deus, voltei 6 anos no passado. Esse livro tá na minha lista de 12 livros pra eu ler em 2018. Então, assim, acabei de falar pra vocês que eu sou uma pessoa meio iludida, né? Eu vou ter tipo uns 15 dias depois do TCC pra ler, mas eu pretendo ler nesses 15 dias. Então, quem sabe, eu ainda consigo ler Batidas Perdidas do Coração no final desse ano. Porque eu já tenho uma lista de leituras pro final do ano que, olha... Agora eu vou pegar o segundo livro dessa caixinha, que é... Gente, veio tudo ao contrário. Já tem que saber que eu tenho que abrir assim. Vou pegar o segundo livro dessa caixinha, que é... Ah, esqueci o nome. A Procura de Alvarez. Vocês sabem, né? Que eu tô numa fase de ler muito a Sophie Kinsella. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre 3 livros dela que são muito divertidos, que eu gostei muito. E olha, eu tô há meses, antes mesmo de ler o primeiro livro da Sophie Kinsella, namorando a Procura de Aldrin. Porque eu sei que é o primeiro livro jovem adulto dela e eu estava louca pra ler esse livro. E agora eu finalmente tenho esse livro. Só tem mais dois livros aqui dentro. Realmente não veio livro a mais. O terceiro livro é Um Acordo de Cavaleiros, da Lucy Vargas. Esse livro também é um livro de uma autora nacional. E é um romance de época. Eu amo romance de época, né? Vocês sabem. Eu não consegui ler tanto romance de época quanto eu gostaria em 2018. Então minha meta pra 2019 é mudar isso e já vou aproveitar pra ler Um Acordo de Cavaleiros, né? E o último livro dessa caixinha é Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, que é outro ator nacional. E, gente, olha a capa desse livro. Eu sou apaixonada por todas essas coisas. Eu vou falar pra vocês que pelas fotos que eu vi na internet, eu achei que ele fosse um pouco mais brilhante. Mas eu gostei bastante, assim, acho que mais do que eu teria gostado se ele fosse de fato mais brilhante. Esse é outro livro que eu tenho muita, muita, muita vontade mesmo de ler. Eu tava só esperando uma promoçãozinha aí pra conseguir aproveitar. Essa segunda caixa tem uns livros que, gente, eu tava morrendo pra comprar. Quando eu vi que tava em promoção, vocês não fazem ideia da minha felicidade. Tanto que eu já não queria comprar nenhuma vez, né? Acabei comprando duas porque não deu pra resistir com essas ofertas. Vocês tinham que ver a cara do Cassiano quando eu fui falar pra ele. Olha aqui, eu tô pensando em gastar mais dinheiro. Nossa, eu esqueço que tem esse zoom no meio que serve só pra atrapalhar na hora que eu vou fazer rol. Esse daqui vem até com papelzinho pra esconder que é pra fazer um mistério. Gente do céu, veio com muito papel, vocês não estão entendendo. O primeiro livro, eu nem sei qual é a coisa... Gente, eu sou muito ruim com essas coisas. É Os Criadores de Coincidências. Esse livro eu comprei só por causa de uma resenha que eu vi no canal do APE. Mas esse livro parece ter uma história muito divertida, sério. Desde que eu assisti a resenha da PAN, eu tava louca pra comprar. E eu tô muito feliz porque eu finalmente comprei. Esse é o outro livro que vai entrar na minha listinha, assim, de prioridades, porque eu tô louca pra ler. Mas fica difícil, né? Porque eu quero colocar todos os livros na minha lista de prioridades. Essa vida deixa muito livro bom pra ler, é muito difícil, gente. Só pra deixar claro que caso alguém não tenha entendido, eu tô brincando, tá? Gente, eu fico muito feliz que eu tenha muito livro bom pra ler em casa. Os livros de ar de cabeça que eu baixa, eu não sei que livro tá aqui, gente. O segundo livro é outro livro que eu tava tão, 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 tão a fim de comprar. Que é A Mensageira da Sorte. Esse é outro livro que eu tô há meses querendo comprar. E agora eu finalmente tenho esse livro, finalmente tenho a oportunidade. Infelizmente, eu provavelmente vou demorar um pouco. Caso desse negócio que eu tenho muitos livros na minha TBR. Mas enfim, pretendo ler o mais rápido possível. Eu tô sentindo que eu tô só me repetindo nesse vídeo. Mas é que vocês não têm ideia do quanto eu fiquei feliz com essas compras. Quanto eu tava querendo cada um desses livros. Porque eu também tô muito feliz porque eu finalmente comprei o Conto da Aia. O Conto da Aia era um livro que todo mês eu ia lá no Scooby e tentava pedir esse livro de troca. Mas ninguém nunca quer trocar esse livro. Eu acho que esse livro é tão bom que ninguém quer se desfazer dele. Eu já tava, olha, há meses, 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 meses querendo ler o Conto da Aia. Daí começou essas discussões de blitz. Daí as pessoas começaram a ler o Conto da Aia. Começaram a comentar o Conto da Aia de novo. Eu tava morrendo pra comprar esse livro. Só que eu estava tentando não gastar. Aí o livro inteiro promoção eu fiquei sem opção. Não pude fazer nada além de comprar o Conto da Aia também. Esse é outro livro que tá na minha lista de prioridades. Eu queria ler agora em 2018, inclusive. Mas eu acho que pra 2018 é sonhar muito alto. Então eu quero ler no comecinho de 2019, se for possível. O meu último livro da minha caixinha também é uma das minhas prioridades. Que é pra todos os garotos que já amei. Eu tô pescando o livro da caixa, né? Eu tiro ele assim na pontinha. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar desse livro. Porque saiu filme na Netflix há algum tempo. Como sempre, eu estou atrasadíssima nas leituras. Mas tava todo mundo falando de Para Todos os Gatos. De Amei. Que o filme era maravilhoso. O livro era melhor ainda. Que eu precisava ler e tal. E daí eu não tinha como comprar esse livro. Eu tava direto vendo o preço do e-book. Vendo o preço do e-book inglês. Inclusive, eu vou contar pra vocês que quando eu vou fazer o sorteio da minha TBR aqui nesse botinho. Algumas vezes eu fui tirar o papelzinho. Mentalizando assim. Sai pra todos os garotos que eu te amei. Sai pra todos os garotos que eu te amei. Não saiu ainda. Não tive essa sorte. Mas agora eu não preciso mais que saia na minha TBR. Porque eu já comprei. Eu só precisava de uma desculpa pra comprar. Agora eu já tenho o livro. Então eu posso ler quando eu quiser. Graças a Deus. Porque sério, gente. Outro livro que, olha. Eu tava querendo ler há muito tempo. E por fim, o último livro dessa caixa. Em meio a muitos grandes papéis. Que esse, eu acho que é realmente o livro que eu mais queria ler nessa caixa. Que é O Milhão de Finais Felizes. Eu tava brincando quanto eu queria ler cada um desses cinco livros. Cada um dos nove, na verdade. Porque eu comprei nove no total. E eu realmente quero muito ler cada um deles. Mas de todos eles, o que eu mais quero ler é O Milhão de Finais Felizes. E eu tô muito triste porque eu sei que isso não vai acontecer tão cedo. Porque eu preciso fechar as minhas metas de leitura de 2018. Gente do céu, eu tô perdida. Pra quem não sabe, o Victor Martins é o autor de 15 dias. Que foi um livro que eu amei. Mas eu gostei tanto de 15 dias. Que desde que ele anunciou que ele tava escrevendo esse livro. Eu já tava querendo ler O Milhão de Finais Felizes. Sério, vocês não tem noção da minha felicidade quando eu vi o preço desse livro. Porque assim, ó. Quando eu fui comprar os outros quatro livros daquela primeira caixa. Eu só pedi eu comprar livros da Record. Porque eu tava aproveitando a promoção deles. Eu amo os livros deles. Tanto que eu fiquei muito feliz com os livros que eu comprei. Mas eu juro pra vocês que eu dei uma olhadinha. O Milhão de Finais Felizes quase comprei junto. Me segurei, não comprei. E fui recompensada. Porque daí veio uma outra promoção. E valeu mais a pena ainda eu comprar O Milhão de Finais Felizes, gente. É isso que acontece quando a gente tem paciência. Quando a gente decide esperar. A gente consegue comprar o livro por um preço mais barato. E chega tudo junto praticamente. Olha isso. Eu decidi juntar os livros tudo pra mostrar pra vocês, né. Porque eu pensei, nossa. Eu vou chegar e falar, olha tudo que eu comprei. Mas nem é tanta coisa assim. Eu consigo segurar em uma mão só. A pessoa tá tão desacostumada a ficar comprando livro adoidado. Que compra nove livros e acha que já tá com uma biblioteca, né. Mas enfim. Eu sou muito, 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 muito feliz com as minhas compras. Eu espero tanto ler cada um deles. Vocês não têm noção da vontade que eu tô de largar tudo e começar a ler esses livros agora. Porém, não posso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa de clicar em gostei. E de se inscrever no canal ali embaixo. Esse vídeo está indo ao ar na Black Friday. Então, caso você tenha conseguido se segurar até agora. E vá comprar livrinhos agora. Por favor, não deixe de usar o meu link ali no box de informações. Vocês podem usar o link pra comprar qualquer coisa na Amazon. Mas também vai ter o link pra cada um desses livrinhos ali embaixo. São todos livros que eu ainda não li. Mas como eu sou muito empolgada, eu acho que vai valer muito a pena a leitura. Então, os links estão ali pra caso vocês queiram ler também. Por favor, de verdade, comprem pelo meu link. Sério, ajuda tanto que você não tem ideia. Eu preciso pagar esses livrinhos. Caso você ainda não me siga nas redes sociais, também vai ter os links das minhas redes ali no box de informações pra vocês me seguirem. E comentem comigo se vocês foram mais disciplinados e acabaram não comprando nada. Se vocês também deram um alô que saíram comprando tudo. Vamos conversar sobre as nossas compras. Sobre como nós vamos passar anos pagando esse cartão de crédito agora. Eu olho essa pilha. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, eu também fico muito triste. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!